Eu fui embora Assim que o nosso tempo acabou No fim meu fôlego nem me esperou Pra dizer que eu quis voltar Mesmo sem condição de te provar Que o suficiente ainda é pouco E te mostrar Pra quando estiver longe daqui Lembrar que eu nunca pensei em partir E quando não souber pra onde ir Tô aqui Porque era amor Aquela discussão na quarta-feira Que fez a vizinhança inteira se mudar E era amar A nossa confusão desde a primeira vez Que a gente se fez e se prometeu Um só Eu fui embora Assim que o nosso tempo acabou No fim meu fôlego nem me esperou Pra dizer que eu quis voltar Mesmo sem condição de te provar Que o suficiente ainda é pouco E te mostrar Pra quando estiver longe daqui Lembrar que eu nunca pensei em partir E quando não souber pra onde ir Tô aqui Tô aqui Porque era amor Aquela discussão na quarta-feira Que fez a vizinhança inteira se mudar E era amar A nossa confusão desde a primeira vez Que a gente se fez e se prometeu Um só A nossa confusão desde a primeira vez Que a gente se fez e se vê A nossa confusão desde a primeira vez Que foi que o nosso tempo acabou Nửa a nossa confusão desde a primeira vez Que a gente se fez e se fez e se fez E se fez eikes A nossa confusão desde a uma vez Ouve que a gente se viu Dó Platform